Olá, esse é o Momento Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Hoje converso com o Fernando Alencastro, secretário judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, sobre alteração nos nomes de partidos políticos. Então, primeira pergunta, Fernando, como que é constituído o nome de um partido? Os fundadores se reúnem, eles estabelecem o estatuto partidário e dentro desse estatuto partidário, eles já vão indicar qual o nome que eles pretendem para aquela agremiação. Eles vão ao cartório civil, registram esse estatuto e depois vem ao TSE para a homologação do estatuto partidário. Se os filiados decidem mudar o nome do partido, isso pode ser feito e podendo, como que deve ser feita essa alteração no nome de um partido político? A alteração do estatuto partidário pode ser feita para diversas finalidades, entre elas, a atualização do nome do partido. Isso tem acontecido recentemente porque a antiga lei dos partidos políticos exigia, obrigava que houvesse a palavra partido em todas as agremiações partidárias. Mas a partir de 1995 essa exigência caiu. Então, de fato, vários partidos têm atualizado o seu nome e para que isso ocorra, eles têm que igualmente irem ao cartório do registro civil, fazer a averbação do nome partidário e depois, como última instância, trazer essa solicitação de alteração do nome partidário para ser homologada aqui no TSE. Eu tenho aqui uma relação, vou ler aqui para os espectadores, dos últimos partidos que fizeram alteração. São eles, Henrique. O Partido Trabalhista do Brasil, o PT do B, passou a se chamar Avante. O Partido Trabalhista Nacional, o PTN, ele passou a se chamar Podemos. O famoso e bastante antigo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, ele tirou também o partido de seu nome e passou a se chamar o nome que ele tinha lá atrás, no início da sua fundação, que era o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Também o Solidariedade, ele passou para Solidariedade sem a sigla, apenas Solidariedade. E o Partido Progressista, que era o PP, passou a ser só progressistas, mantendo a sigla PP. Fernando, e um partido atual que quisermos dar o nome, pode adotar o nome de um partido antigo que já foi extinto? Pode sim. Nós temos, inclusive, como exemplo, o PSD, que já existiu na política brasileira lá na década de 40 e 50 e agora está vigindo novamente. Ok, Fernando. Muito obrigado pelas informações e por aceitar o convite da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Também agradeço. Legenda Adriana Zanotto